Música Muito bem, pessoal, lemborda. Da Coreia do Sul vem um estilo de luta, uma técnica de arte marcial, de nome Hapkido, tradicional, de ampla divulgação no mundo. E aqui na região oeste tem Osasco, o mestre Erick, que está conosco aqui, e vai apresentar o Hapkido, que é muito forte, não é isso, mestre? Obrigado pela presença aqui no Enguarda, professor Jefferson, é isso? Isso, prazer, bom. Bem-vindos aqui, é isso mesmo, né? Hapkido vem da Coreia e está aí. Exatamente, Hapkido é uma arte marcial de defesa pessoal coreana. Opa! Aqui que chamaram defesa pessoal, arte japonesa, jiraiya, jiraiya, que eu aprendi com o grande mestre Kung Fu Panda. Sim, senhor, hein? Se bem que isso foi com o Daniel Sam. Não, mas você pratica mesmo a arte marcial? Não, totalmente, olha a desvoltura. Tá ok, então você pode... Já vamos aproveitar, vamos aproveitar que estamos aqui com o Hapkido. Que tal você fazer um confronto aqui com... Por favor, Jefferson. Vê alguma coisa aí, porque eu acredito que ele entrou no... Não é isso, mestrão? É verdade, vamos aproveitar que está aqui e já vamos promover essa luta. Pessoal em guarda, vamos ver alguma coisa. O mestre está aqui apoiando o seu técnico. Vamos lá. Opa! Pessoal em guarda, presta atenção aí, hein? Um desafio aqui, ao ar. Comprimente. Aí, ó, faixa preta. Hapkido faixa preta, vamos lá. Eu prefiro falar da minha peça. Tudo bem, então, né? Tudo em paz aqui? Tudo em paz, ó. Pessoal em guarda, estamos aqui com dois grandes amigos. O que você acha desse seu pupilo, mestre? É tipo... Bom, galera, eu vim fazer um convite a toda a cidade para assistir o espetáculo Não Sou Gordo, São Seus Olhos, no Teatro Grande Otelo, no dia 2 de setembro, às 20 horas. É imperdível para todo o público. Pode ser Jiraya, pode ser Dragon Ball Z, pode ser tudo o que vocês quiserem. Vem assistir, a família toda. Vocês vão se divertir muito. Certo, Toda? Certo. Complementando, só falando... Hermes, né? Hermes Carpes. Eu também vou participar, como convidado e como produtor. E agradecer os nossos apoiadores, os hostels na Vila Mariana e qual mais? O de Hostel Vila Mariana, a Piticas, que me deixa muito lindo. A Piticas, a Casas Ângelas, do nosso amigo Roberto. E a Autoescola Talento. Volante. Autoescola Volante. Então, vocês estão todos convidados, venham se divertir. Vamos repetir a data, dia 2? Dia 2 de setembro, do Teatro Grande Otelo, às 20 horas. Não Sou Gordo, São Seus Olhos. Qualquer coisa, entra lá no canalzinho, no YouTube, bota lá, Não Sou Gordo, São Seus Olhos, vocês vão ver uns trechinhos assim, vocês vão gostar muito. Ah, e visite um canal, você pode mais. Vocês vão se divertir bastante. Óbvio. Aquela mocinha vai estar lá para... A Anitta, dá uma olhadinha lá no Meu Talento, você vai ver que ela não se importa com toda essa minha elasticidade. Beleza, meu amigo. Obrigado, Domino. Obrigado. 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 Se livrou hoje, né? Ó, quem tá ali no cantinho, o Ronaldo Espideleta, tá lá no cantinho, não quis aparecer aqui. Não vem dar um tchauzinho, não, Ronaldo? Vem. Vem rapidinho aqui, ó. Se é maior, vem baixadinho aqui, ó. Só dá um oizinho para nós aqui, ó. E aí, gente, super legal aqui, ó. Tô com o Márcio aqui. Tô levando esse pessoal aqui lá no Rio de Janeiro, esse rapaz aqui vai mostrando cultura aqui para a cidade. O que vale, né, Márcio? Firmeza. E parabéns pelo trabalho, tá? Parabéns. Falou, Panda. Falou, Taldá. Legal. Obrigado. Aqui, Taldá, segura pra mim, por favor. Põe lá no cantinho. Obrigado. Mestrão, tivemos aí esse breaker, né? Esse desafio aqui, né, Zé? Você já veio babando, né? Já foi louco, já querendo bater. Fantástico. A gente tá falando, né, do Rapu Kidô, né, Mestrão? Então, o Rapu Kidô é uma arte marcial que foi desenvolvida na Coreia do Sul. Voltada mesmo para a defesa pessoal, o exército coreano, a polícia na Coreia, principalmente em Seul, toda a treina Rapu Kidô. Então, é uma modalidade que envolve vários fundamentos. Então, técnicas de soco, chutes, joelhadas, cotoveladas e, principalmente, a parte de torções, mobilizações, chaves, estrangulamentos, pontos de pressão. Então, é uma modalidade bem ampla. Até o manejo de algumas armas. Então, é uma luta bem completa mesmo. Sim. Eu lembro que nos anos 90, aí, quando começou o Vale Tudo, o Rapu Kidô, ele, pelo menos, os anos 90, tinha uma parte que entrou para competir e havia muito, o Rapu Kidô também tinha muito chão. Continua essa técnica de chão ainda no Rapu Kidô ou é uma escola vertente aí que... Então, é assim, o Rapu Kidô, ele tem muitos estilos. Na Coreia mesmo, tem mais de 30 estilos diferentes. Ah, entendi. O estilo, particularmente, que nós treinamos, que é o Amokan, é um estilo muito voltado para a parte de defesa pessoal e para a parte de luta. Então, nós, particularmente, treinamos bastante a parte de chão também. E, em vista da década de 90, que foram até alguns amigos meus que começaram a lutar na época, eu era ainda criança, mas nós treinávamos juntos. Para hoje em dia, o solo ainda está muito mais aprimorado, vamos dizer assim, a parte de solo, de projeção, como toda arte marcial, né? Vem se desenvolvendo, vem aprimorando cada dia. Hoje não tem mais aquela dificuldade, só focar em alguma coisa, né, professor Jefferson? Não, hoje em dia não. Hoje em dia a gente goba bastante técnicas do Amokan, que é a nossa arte, e é bem voltada mesmo à defesa pessoal e faz o rola no chão, em pé, bem gostoso mesmo. O Rapu Kidô, ele me lembra, assim, eu vou falar, ele é um pouco do Pancrátion, né? Parece que a luta grega lá, que também tem essa mistura de várias técnicas juntas, né? Exatamente. O Pancrátion, ou o Pancrátio, que é a, vamos dizer que é uma das modalidades que foi precursora do MMA, que nós chamamos hoje, ou da década de 90, vale tudo, que nós acompanhamos. Das lutas modernas, né? Isso. O Pancrátio, que era na época da Grécia Antiga uma espécie de um MMA, o Rapu Kidô, lembra bastante isso. Como eu disse, tem, como você mesmo disse, né? Tem várias vertentes do Rapu Kidô. Então, tem algumas linhas que trabalham mais a parte de defesa pessoal, algumas que só trabalham a parte de defesa pessoal e outras que trabalham os dois lados. Nós, particularmente, acreditamos que o ideal é você ter o conhecimento dos dois lados, independente do objetivo. Mesmo a pessoa que é só para aprender uma defesa pessoal, ou aquela que quer aprender para competir, para lutar e tudo mais, é importante ela saber os dois lados. Até porque, se um dia você se forma faixa preta, não adianta você, ah, eu sou formado faixa preta só na parte de combate, o outro só na parte de defesa pessoal. O ideal é ter uma formação ampla, do mesmo jeito que a pessoa tem que aprender os valores de disciplina, respeito, cordialidade e tudo mais que a arte marcial entrega. Então, com esse assunto, todos os amigos, os colegas que vêm para cá, a gente toca nessa questão da disciplina. Quem comparar o treino marcial com, sabe, o comodismo da modernidade, acaba sendo um desafio. Ele dá aula para criança, para jovem e tal, e fala, não, tem que ter essa disciplina, tem que ter essa conduta. E vocês viram direto com isso, acredito eu, com, digamos assim, esse avanço da tecnologia que vem praticamente contra a cultura, para deixar o pessoal mais sem pensar, e vai para uma aula rápido que dou e está lá, concentrado, não é isso? Exatamente. O Jefferson, por exemplo, ele trabalha com adultos também, porque a especialidade dele é trabalhar com crianças, trabalha em cinco locais dando aula, sendo que a maioria dos locais são crianças, a gente vê bastante isso. Hoje em dia, a própria criança já vem com uma informação mais ou menos pronta do que a arte marcial, só que deturpou um pouco, até devido ao modismo, porque hoje em dia a pessoa relaciona muito a arte marcial com MMA, com boxe, alguma coisa assim, e às vezes chega um pouco deturpada essa parte de disciplina e tudo mais, porém, contrapartida a isso, muitos psicólogos, professores escolares e tudo mais indicam a arte marcial pensando no resgate da disciplina e todos os valores envolvidos. Então a gente acaba transmitindo isso para as crianças e contribuindo para a educação deles, para a formação de caráter e tudo mais, que eu acho que o professor de luta em si, ele tem muita influência nisso, porque ele acaba virando, não tomando o lugar dos pais, mas acaba virando o super-herói do garoto, da garota. A gente vê muito essa informação das lutas mistas, professor Jefferson, assim, o MMA não é arte marcial, né? Não. É uma mistura, uma mistura de artes marciais, mas não tem nenhum fundamento marcial ali, de verdade, não tem. A criança que começa a treinar o Hapkido, que vem de uma história, de um país de cultura tão extrema como a Coreia, extrema no sentido de profundo, né? E dentro dessa nossa visão de luta moderna, acaba, nossa, tem que pedir licença para isso, pedir permissão para aquilo, tem que estar na posição correta, acaba tendo esse confronto, né? A disciplina, vamos supor, eu falo para os pais, que falam assim, a disciplina, tem lugares que, brincando, tem pais que me chamam de capitão nascimento, porque eu sou muito rígido mesmo, aprendi, vamos supor, eu treinei assim, com o mestre Eric, ele me ensinou essas virtudes, então eu tento passar o que eu aprendi um pouco para as crianças. Então tem hora de beber água, tem hora de sentar, pede licença, obrigado, quando chega dentro da academia, tem que cumprimentar todo mundo que está dentro da academia, não só os que eles conhecem, todo mundo, então um pouco que eles aprendem no tatame, eles levam um pouco para casa, tem uns que chega virado, de nos girar, contra o bardo brigando com os pais, xingando, aí com o tempo vai passando, até os pais chegam na gente e falam ó, o que você está fazendo com o meu filho, está melhorando nisso, está mais comportado. Eu rápido que dou, ou as artes marciais têm esse negócio de disciplina, para disciplinar bastante mesmo. Fantástico isso, né? E você acompanhar esse trabalho, né? É, eu gosto de falar que é uma, chama de educação marcial, né? É uma coisa que é difícil você achar em outro lugar. Mas são valores estranhos, né, mestre? A gente estava conversando que nessa jornada de artes marciais a gente aprende valores assim que não se vê muito mais, né, em destaque por aí, e ao mesmo tempo aprende a lidar com os desafios do corpo, não é isso? A gente estava comentando antes do programa, né? A gente se maçuca, se lesiona e está lá para a luta de novo, não é não? É, acho que a questão é, a arte marcial ela trabalha muito perto do limite, né? Tanto do limite físico quanto do limite psicológico. E o nosso papel como professor é exatamente ajudar as pessoas a conhecerem o limite e começar a extrapolar, extrapolá-los não no sentido exagerado, mas para quê? Para que ele adquira autoconfiança. Então, por exemplo, no Kung Fu, no próprio Rapido, no Judô, às vezes tem que fazer um salto e ele tem medo de saltar meio metro. E aos poucos você vai ensinando para ele a técnica, vai fazendo um trabalho que de certa forma está ajudando ele psicologicamente a superar aquele trauma que de repente ele teve quando era criança de ter caído de um sofá, para ele conseguir fazer uma queda e rolar. Isso daí é uma coisa que ele vai levar para a vida dele, como o Jefferson mesmo falou. Muita coisa do que a gente ensina no tatame, que a gente fala que é a educação artificial, são valores que eles vão levar para a vida. Eu sempre falo para os alunos, é mais do que socar e chutar, se Deus quiser, vocês nunca vão ter que usar na vida de vocês, fora da academia. Mas o que aprende, questão de superação e tudo mais, vai levar para a vida toda. Ou seja, não é treinar para fazer alguma coisa fora, porque não tem nenhum prazer nisso, o prazer está dentro da escola aprendendo ali, não é isso? Exatamente, exatamente. Na hora de aplicar a técnica em si, o resto são os costumes. Agora, tem esse contato do Hapkidu aqui, que você ensina com o pessoal game da Coreia? Tem alguma ligação com algum mestre de lá? Ou é um trabalho... Então, eu treino atualmente com o mestre Parkson J. Ele é o mestre que trouxe o Hapkidu para o Brasil. Ele trouxe aqui no... O primeiro lugar que teve Hapkidu aqui foi no quartel de Quitaúna, em Osasco. E, a partir de... Desde 2008, quando eu tive um contato novamente com ele, me chamou para treinar com ele. Desde então, eu tenho ligação diretamente com ele. E com uma federação na Coreia. Quando nós até trouxemos dois coreanos para cá. No segundo round, a gente vai continuar a falar desse assunto com o seu mestre, tá bom? Nós vamos tomar agora um refresco do round, não é isso, professor Jefferson? Já voltamos. Né, pessoal linguada? Vamos retornar daqui a pouquinho com mais Hapkidu. E eles vão mostrar alguma coisinha dessa técnica fantástica, que é a arte marcial coreana. Até daqui a pouquinho, pessoal. Muito bem. Pessoal, nem guarda. O assunto hoje aqui é Hapkidu. Bom, mestrão, mestre Eric, o Hapkidu vem do berço e também tem o Taekwondo, né? Que é a arte marcial olímpica, não é isso? Exatamente. Eu sou formado em Taekwondo também, treino há 23 anos Taekwondo. E eles surgiram mais ou menos na mesma época, tanto o Taekwondo quanto o Hapkidu. Só que o Taekwondo já veio de algumas modalidades tradicionais coreanas, como o Taekwondo, que é uma espécie de uma capoeira coreana. O Taekwondo, enfim, veio de algumas modalidades já com o intuito de ser o esporte olímpico e a arte marcial que representasse a Coreia em todo o mundo. Já foi criado pelo general Choi Hong-hee, que já faleceu há alguns anos. E no intuito de enviar alguns mestres para outros países para fazer a divulgação da arte marcial e virar o esporte de divulgação da Coreia. Entrou para as Olimpíadas em seu 86. Ah, ok. Então, o Hapkidu me lembra muito bem o que acontece na China hoje, né? Que a China está lutando para entrar com o... não é com o Fu que ele fala, ele fala com o Wussu. Porque esse Wussu foi criado, também desenvolvido, para tentar ser olímpico, né? Só que perdeu para o Karatê. O Karatê agora que é a arte, nova arte marcial olímpica em Tóquio, né? Em 2020. Mas a ideia do chinês era ter uma modalidade também, assim, plástica, né? Para ser olímpica. Só que lá ainda, por enquanto, não deu certo. Eu acho que cada país, ainda mais hoje em dia com esse crescimento da luta no mundo inteiro, né? Cada país tem a, vamos dizer assim, a sua vontade, podemos dizer assim, de implantar uma modalidade de luta. Até me surpreendeu entrar ao Karatê, não porque não tivesse condições, muito pelo contrário, pela quantidade de praticantes. Já deveria até ter entrado. Mas, pelo tanto de esportes de luta que já tem, né? Até algumas pessoas estavam agitando, fazendo um movimento para entrar o jiu-jitsu e tudo mais. Mas eu acho um pouco difícil entrar. Até devido a essa regra nova do judô, está tendo mais luta de chão e tudo mais. Então, eu acho difícil. É interessante se tivesse. Principalmente para nós, brasileiros, que teremos grandes chances de medalha, né? Mas vai ser difícil. E seria legal o Kung Fu, por exemplo, o Wuxu ia ter, eu acho que se tivesse essa modalidade, ia ter bastante coisa diferente da arte marcial para mostrar. Porque só vê a parte de combate. Eu acho que o Kung Fu em si tem uma parte demonstrativa muito bonita, artística muito bonita. Artística. Aí ia resgatar o que é arte marcial, porque a arte marcial das Olimpíadas hoje não tem tanta característica marcial assim, né? O Rápido, o significado a pé da letra seria o quê, mestre? Quer dizer, o caminho da energia coordenada. O Rápido vem de união, de coordenação, o Ki de energia interior, e o Do vem de caminho, no sentido de doutrina. É o mesmo Do que usado no Karate, Do, é a mesma... Exatamente, é a mesma coisa. Karate, Do, Taekwondo, Judô, é o mesmo significado, o mesmo tipo de Kandhi. Professor Jefferson, trabalha voltado mais para as crianças, é isso? Dá mais aula para a criança? Hoje eu estou atuando mais com crianças, mas dou aula para adulto também. Todas as academias, geralmente, tem dois grupos. Faço um horário com criança e faço um horário com adulto. Pode misturar as turmas, só que tem as academias que não preferem misturar. Aí faz um horário só para as crianças e depois faz um horário só para os adultos. Como é lidar com criança nesse nível de técnica, né? Porque tem muito, não é só chão, é chute, é soco, é torção. Essa informação é passada para a criança ou tem uma outra forma mais lúdica de ensinar? É passada para as crianças, mas de uma forma mais detalhada. A gente, as nossas faixas tem amarela, amarela, ponta verde, são 10 gubes. Aí, para chegar na amarela, vamos por aí, crianças a partir de 11 anos. Então, crianças a partir de 4 anos começam a treinar com a gente. Só que aí a gente já divide, para chegar na amarela, a gente tem uma divisão de faixas para não jogar a criança já para a amarela. Por causa que quando a amarela já começa a fazer a cobracia, já começa a saltar alto, fazer quedas. Então, a gente divide as faixas, cinza, cinza, ponta laranja, 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 ponta amarela. Vai preparando. Vai preparando para chegar na faixa amarela. Vai preparando não só fisicamente, mas mentalmente, que é o mais importante. Tem criancinha de 4, 5 anos que presta mais atenção do que uma de 8. Varia de criança para criança mesmo. Aí tem que saber trabalhar com elas, conversar bastante, só chegar lá e jogar a informação. Tem que ir jogando a informação devagarzinho, devagar, devagar. Você fica jogando, jogar um monte de coisas na cabecinha dela, ela vai entrar em choque e não vai entender nada do que foi passado. Então, cada aula passa uma coisinha, passa outra. Tipo, em grão, em grão. Entendo isso. É bem aquela coisa de semear e cultivando, né? E cultivando. Isso é para a vida toda, né? É, é para a vida toda. O orgulho é, às vezes, você está dando aula, ou passa alguns dois, três meses, o pai falando como o filho está se comportando. E você vê também ele dentro do tatame, fazendo as coisas corretamente, com vontade. Às vezes, as crianças chegam lá e querem brincar. Querem correr, querem pular. Mas, com o tempo, elas vão vendo os outros, os graduados fazendo. Elas vão se comportando conforme o graduado. Tem aquela questão do espelho, do exemplo que vem. Mestre, onde a gente encontra o seu rapidão, hein, mestre? Então, nós temos 20 filiadas, na verdade, a matriz mais 19, filiadas na região oeste. A minha academia, a nossa associação, que chama Corean Tiger, a matriz que a minha fica em frente, o Parque da Fito, na Rua Georgina, número 73, no Jardim das Flores. Isso, ao lado do Corpo de Bombeiro, aqui em Osasco mesmo. E aí nós temos mais algumas filiais em Osasco, a Nucan, que é na Praça 8 de Maio. Temos no Jardim Califórnia. Temos em Alphaville, onde o Jefferson dá aula na Black Belt, ele dá aula na Nucan também. Temos em Caracuíba mais uma academia e outra abrindo. A Nucan é do... Do Alexander. Do Alexander, isso. O Alexander é um fenômeno, né? Abre a escola para várias... Sempre um abraço para o Alexander, né? É, ele é um dos meus graduados também, um grande amigo e tudo mais. E, enfim, aí temos em Barueri, Santana do Parnaíba, uma filial em Jundiaí, então... Então, tem Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba, região oeste, Caracuíba. Região oeste inteira, Pirituba. Tá, tá fácil. Tem um telefone, assim, central aí, que o pessoal pode fazer contato? Sim, pode ligar na minha academia, no 2765-4380, pode me procurar mesmo. Ou pode entrar em contato diretamente no meu celular, que é o 9-416-576-27. Ou entrar em contato via Facebook, tem a página da academia, que é o Corentagra Association. Ou procurar o meu Facebook, Eric Barbeiro, ou, no caso do Jefferson, o professor Jefinho Pacheco. E pode entrar em contato com qualquer um de nós aí. Hoje tá fácil, né? Entrar no Facebook tá fácil achar, né? É, tá bem fácil. A gente estava falando antes, no final do primeiro round, a ligação sua com os mestres. Você podia repetir novamente aquela parte? Sim, eu sou aluno direto do introdutor do RAPIDO no Brasil, como é esse Parque Sun Jay. Introdutor do RAPIDO no Brasil? No Brasil, isso. Ele trouxe, primeiramente, para o quartel de Itaúna, aqui em Osasco. Ele veio aqui para o Brasil, e aí ele se ofereceu a fazer uma demonstração dentro do quartel. E, a partir daí, quando ele foi lá fazer a demonstração, ele... Até falam que ele veio especialmente para dar aula no Exército. Não, ele veio aqui para o Brasil para tentar implantar o RAPIDO oficialmente. E aí ele se ofereceu a dar aula para os militares, e acabou dando certo. Criaram até um monumento, em homenagem ao RAPIDO, que foi durante anos, na época, no segundo GCAM, que virou o segundo GAI. Depois eles transferiram esse monumento para a PEPA, Polícia do Exército, aqui em Osasco mesmo. E, a partir do contato com o Mestre Park, dos parceiros de treino que eu tive lá, nós fundamos a RAPIDO do Brasil, Confederação Nacional, que é uma entidade que nós estamos fazendo para organizar o RAPIDO. Nós trouxemos dois mestres da Coreia para cá, o Tae Hyun Kim e o Mestre Hong. Eles vieram para cá até para implantar uma nova modalidade que a gente chama de MMA coreano. Então, tem bastante ligação com o nosso estilo de luta, com o nosso estilo de RAPIDO, o Amukuan. Eles vieram para cá para dar um seminário. E, a partir de agora, nós vamos estar representando eles no MMA coreano dentro da confederação. Eu sou como diretor da confederação. Você está me falando que está vindo aí uma nova construção de luta, mais ou menos. Exatamente, isso. Vai ser como se fosse uma vertente do RAPIDO. Fantástico isso, pessoal. Olha uma notícia importante para quem gosta da luta. É legal. Quem tiver interesse, quiser entrar no site para consultar a confederação, é www.hbcn.com.br. Vai ver que tem a linhagem do RAPIDO mesmo, do estilo mais tradicional, do MMA coreano, e até da parte terapêutica. A gente também tem contato com os métodos de acupuntura da Coreia. A gente sempre fala assim, quando a pessoa começa a treinar, ela aprende a machucar. Depois ela começa a aprender a consertar. Ah, é verdade. E um mestre de RAPIDO tem que aprender acupuntura, tem que aprender noção de massagem e tudo mais. É importante. É importante. É o que a gente conversou antes do programa, né, mestre? Mestrão, o que mais dá gratificante para a gente é quando conversa e vê, assim, essa raiz de uma arte marcial tão séria e tão bem defendida, como você está fazendo esse trabalho aí de longos anos aí no RAPIDO, né? Muito fantástico isso. Nós estamos aqui em Osasco já, dou aula aqui em Osasco desde os meus 14 anos, desde 94, então faz um pouquinho tempo. Embora não pareça que eu tenha tudo isso de idade, mas eu estou lecionando há 22 anos e tenho academia 20, tenho academia desde os meus 16, lá no Jardim das Flores. Então, graças a Deus, consegui formar bastante gente, já dei aula para mais de 15 mil pessoas, então é... Uma história, né? Uma história é longa. Uma história é longa. Nós podemos mostrar nesse finalzinho do nosso round aqui, do nosso programa, podemos mostrar alguma coisa de defesa pessoal do RAPIDO? Lógico, lógico. Vamos lá, Jefferson. Eu vou tirar esses banquinhos aqui para a gente, se vocês querem mais à vontade. Isso. Vocês podem mostrar para a gente, vamos ficar um pouquinho mais... É assim, um pouquinho mais... Isso, isso. Mostrar alguns golpes básicos e diretos de defesa pessoal que servem principalmente para quando você tem uma diferença grande de tamanho, de peso, por exemplo, como é o caso meu e do Jefferson, por exemplo, se a pessoa der um direto, às vezes não adianta eu ficar floreando muito, é melhor eu fazer algo mais direto, encaixar um golpe, para que eu seguro e não preciso nem derrubar. A própria imobilização do golpe... Pode mostrar essa parte aqui para eles. Olha o pessoal em guarda, olha a chave aqui, olha. Isso, está vendo? O cotovelo está apoiado no meu peito e eu estou com a mão por cima da mão dele. Aí tem gente que fala assim, ah, mas ele está com a outra mão livre. Ele pode dar um direto no rosto. Dá o direto, Jefferson. Quando ele sente a dor. Relaxa o braço, olha. Ah, ele aperta aqui pessoal, ele desce aqui. A partir do momento que o cérebro dele interpreta a dor, ele acaba relaxando o resto do corpo. Certo. Tanto que quando você vai dar uma torção, se eu vou fazer uma torção nele e ele está enrijecendo a mão, para não dar a torção, o que eu preciso fazer é enganar o cérebro dele. Se eu bater, uma torção pega. Então a gente usa bastante esses tipos de contato. Ele está, por exemplo, tentando me estrangular. Não adianta ficar tentando fazer força, vou tentar entrar uma queda, tentar bater, ainda mais que o braço dele é mais comprido que o meu. Eu tenho que fazer algum movimento, aflato um pouquinho se eu não consigo falar. Tem que fazer algum movimento que eu consiga usar o meu peso para poder tirar o corpo. Pode pressionar. Bati. Eu uso o meu corpo com a banca e como arma para poder tirar o golpe. Se ele está segurando, principalmente mulher, que às vezes vai fazer, não tem força para competir com um homem. Muitas vezes não tem força para competir com um homem. Em uma balada, alguma coisa assim, precisa se defender. O cara quer beijar a força. A mulher com um dedo, ela consegue afastar o oponente. Basta ela colocar no ponto certo. Quer ver? Se eu ficar assim e o Jefferson vem para frente, vem para frente. Não vem. Olha. Com um dedo. É um dedo, pessoal. Um dedo. Um dedo. Basta você colocar, usar o ponto certo. Então, eu não preciso necessariamente só ficar segurando. Daqui eu posso me livrar, chutar, socar, seja lá o que eu for fazer. Então, o rapidor ele trabalha tanto com os golpes mais floreados que a gente vê, que derruba, com projeções e tudo mais, como com golpes diretos. Então, a gente usa muito ponto articular, muito esses tipos de pontos diretos que vai fazer com que a pessoa tenha uma reação mais rápida à dor. Fantástico, mestrão. Só tenho a agradecer, viu? Eu que agradeço. Nosso programa aqui é bem rapidinho, viu, professor Jefferson? Muito obrigado. Pessoal da Iguala, viu que fantástico? Rápido, muito forte, né, mestre? Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Mais uma vez, agradecer você, toda a produção do Revê Osasco. Toda vez que eu venho aqui, sou sempre bem recebido por todos. Manda um abraço aí para a galera da Coreia Tiger, para todos os meus alunos. E para quem assistir, quiser conhecer, todo mundo que falar que viu o programa, pode ir lá, fazer uma semana grátis, que tem direito, inclusive você lá. Opa, obrigado, mestrão. Obrigado, mestrão. Obrigado, viu? Pessoal em guardar, até. Fantástico, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.